Boa noite, estamos aqui de volta com a previsão estendida para o Nordeste. Antes vamos aos nossos abraços que nem o meu contrarrega se lembrou. Vê se pode. Vamos ver aqui. Então tem que tirar o óculos que hoje tem bastante. Então, abraço a Arione Vieira Melo, São José, Santa Catarina. Abraço a Hélder Apodi, Rio Grande do Norte. Poliano Dourado, Ibitita, Bahia. Abraço ao povoado de Malhadinha, Livramento, Bahia. Quem mandou foi o Gonçalvo de Lima, R de Lima. Deixa eu ver se não deixa eu ver aqui. Alô, Abelo Monte, Rio Grande do Norte. Genilson da Silva. Você da Silva. Boninal, Bahia. Mariana Macedo. Acho que é Boninal, se não me engano. Valdir Figueiredo, Santa Terezinha, Bahia. Parabéns ao Damielson, Santa Catarina. É ali de Herer Paine, São Miguel do Oeste. Então, Scherer. Então, parabéns ao Damielson, Scherer Paine, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Ele sempre acompanha. Falei para ele que iria dar os parabéns. Está de aniversário. Acho que foi sábado ou domingo. Abraço a Elias Novaes, Anjico, Bahia, Fazenda, Caldeirão. Deve ser o Caldeirão do Hulk também. Abraço a Frontiras Piauí. Ricardo Antônio de Carvalho. Vanilso Gomes, Malhada, Bahia. Marcos Pereira, Iguatu, Ceará. Dário Meira, Bahia. Abraço para ele. Luiz Carlos Oliveira, Jaraguá do Sul também. Pediu abraço. Disse que ia dar no ouvido do Nordeste. Valdenor R. Apolinário, Paripiranga, Bahia. Jôni Clécio Farias, Santa Cruz, Pernambuco. Elânia Serra Talhada, Pernambuco. Elânia Alves. Francisco Casanova, Bahia. Esse aqui foi o último que eu peguei. Anderson Monteiro, Brumado, Bahia. Esse aí também já teve algumas chuvas pela região. Então sintam-se todos abraçados. E vamos às boas novas aí para o Nordeste. Não se esquecendo de se inscrever, acionar o sininho, acompanhar o vídeo do Peter também, fazer a mesma coisa. E os diversos vídeos que nós já temos. Então vamos aqui para o Nordeste. A chuva continua, sempre vai melhorando. Continua avançando a chuva. Toda essa região aqui está indicando volumes de forte, é muito forte, pegando praticamente todo o Maranhão. Muita chuva aqui na parte oeste e sul do Maranhão. Tocantins, principalmente aqui o sul do Tocantins, Goiás. Grande parte aqui de Minas Gerais. Quase toda Minas Gerais. Boa chuva aqui da Chapada de Adelmantina em direção ao oeste da Bahia. Principalmente essa parte aqui pega a região de Barreiras. Aqui pega, não sei se é Brumado, Guanambi. Toda essa região aqui do sudoeste e extremo sudoeste da Bahia está indicando bons volumes de chuva entre agora final de outubro, novembro e começo de dezembro. O sul da Bahia também, Vitória da Conquista. Toda a região aqui da Chapada de Adelmantina. Pega a região aqui de Irecê, pega a região do Rio do Pires. Aqui a região de Morro do Chapéu. Começa a aparecer aqui a parte centro-norte da Bahia. Teve um que me perguntou ali do norte da Bahia, agora não marquei o nome. Se for nessa região aqui, do norte e nordeste da Bahia, essa área aqui que pega a região do Paulo Afonso em direção a Petrolinho e Juazeiro, começa a melhorar a chuva à medida que a gente avança para novembro e dezembro. Agora começam as primeiras pancadas de chuva, como nós já tivemos aqui na região do Juazeiro, Sobradinho, onde deu umas pancadas fortes de chuva. Não é regular, é uma pancada. Como eu já disse várias vezes, a Bahia está voltando a ter chuva, está. Tem, que nenhum falou agora, não sei se foi embrumado, acho que foi embrumado. Na propriedade dele deu uma miséria de chuva. Há cinco quilômetros ali de 85 milímetros. Esse tipo de situação é o normal quando começa a voltar a chover. Primeiro são pancadas. Uma pancada violenta aqui, pouco ou nada aqui e nada nesse canto. Passa alguns dias, vai aumentando, vai ampliando, até que se torne uma chuva mais constante. Então, nessa região aqui do Maranhão como um todo, grande praticamente quase todo o Piauí, principalmente do centro para o oeste e sul, praticamente quase toda a Bahia, essa região aqui, muitos já estão começando a plantar. Então vão plantando. Não de repente tudo uma vez só, se der para dividir com um intervalozinho de uma, duas ou três semanas entre um plantio e outro, façam para garantir, para que pelo menos um ou os dois tenham uma situação boa. Então a chuva está chegando nessa região aqui com intensidade. Toda a área aqui da Chapada para cá, em direção a Tocantins e Goiás, vai ter uma situação boa de chuva. Todo o centro-oeste e sul do Piauí, Maranhão, até mesmo a região aqui de São Luís. Então para o pessoal ter uma ideia, toda essa área marrom aqui, do tom de marrom para cá, é chuva forte, é muito forte. Esses primeiros três tons de vermelho são chuvas fracas, moderadas, nessa região aqui, que pega aqui o extremo-oeste e oeste de Pernambuco, aqui no extremo-oeste do alto sertão de Pernambuco, já na divisa com Piauí e com a Bahia, essa região aqui começa a melhorar. Então essa área aqui de Pernambuco, a Estrela Mungan tem dormentos que andou dando uma chuva, então essa parte aqui dá para começar a pensar em fazer algum tipo de plantio, começando de leve. Aqui vai melhorar a parte da pastagem, a região da Bahia como um todo deve ter apagado ou está apagando praticamente todos os focos de incêndio, melhorando a parte da pecuária em termos de pastagem, começando a ter uma boa reserva d'água nos açudes pequenos e médios, depois os grandes. Vai começar a melhorar aqui a parte da vazão do Rio São Francisco, também com a água que está vindo de Minas. Então vai começar a melhorar bastante, diminuir o calor. A chuva não é uma chuva que todo dia vai chover, não. Inclusive nessa semana a chuva fica mais escassa em boa parte do Nordeste e começa de novo a melhorar, acho que ali na quinta-noite ou sexta-feira em diante e começa de novo a espalhar mais chuva por essa região e vai se intensificando à medida que a gente chega final de outubro e novembro em diante. Aqui nessa parte norte da Bahia, nordeste da Bahia, que pega aqui, eu acho que aqui de... aqui é de Paulo Alfonso, não. Aqui em Sergipe, agora fugiu o nome da cidade. Da região aqui de Sergipe em direção ao norte da Bahia, essa região aqui é uma chuva fraca, moderada, nesses próximos 46 dias, mas que já começa a ajudar. Ainda é um pouco arriscado começar alguma agricultura de cara. Talvez plante um pouco. Se vai plantar, sei lá, 100 hectares de feijão, planta 5 ou 10. Só para já aproveitar essas primeiras chuvas e espera mais uma semana, duas semanas para ver se vai confirmando as pancadas de chuva no começo de novembro. Sergipe, mesma coisa, melhora aqui na parte sul e até no sertão aqui de Alagoas e Sergipe começa a melhorar. Essa área aqui, o pessoal diz que tem pouca chuva nessa época. Tem pouca chuva, mas está indicando volumes acima do normal. Desde a região do leste do Rio Grande do Norte, aqui Natal, João Pessoa até a Borborema, aqui a região de Recife até quase um pouco avançando pelo Agreste, indo para o sertão. Quem sabe finalmente comece a dar algumas chuvas um pouquinho melhores no Agreste, não é chuva. Essa área aqui de Pernambuco, desde aqui, essa região aqui de Pernambuco, ainda é arriscado fazer qualquer plantio, porque vai ter chuva, mas não é garantida aquela chuva agrícola. Dentro dessa região aqui, vai ter uns que vão ter boa chuva, outros vão ter chuva fraca, outros podem até passar em branco, principalmente aqui, pegando o leste, esse lestinho aqui de Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, onde enterraram os burros aqui na Paraíba, avançando aqui essa área de Pernambuco. Essa região aqui está indicando chuva, mas pode, em vários casos aqui, passar mais de 30, 40 dias ainda sem chuva. Aqui o volume é pequeno, mas já saiu aquela mancha azul. Essa região aqui, são chuvas aí na faixa de 30, 60 milímetros de chuva, que em 46 dias é pouco. Para a agricultura é pouco, mas de repente pode dar uma ajuda a alguma cisterna. Um ou outro ponto vai ter um valor bem acima disso, outro vai praticamente não chover, mas melhora um pouco na parte leste da Paraíba e no extremo oeste do sertão da Paraíba melhora um pouco. E nesse cantinho aqui do Rio Grande do Norte, começa a melhorar bem esse cantinho aqui, esse extremo sudoeste do Rio Grande do Norte, o leste, mas grande parte do Rio Grande do Norte ainda continua ruim. Perguntou quando é que vem a chuva? Acredito que aqui mais de dezembro, janeiro para frente, começa a dar uma melhorada. Aqui começou a melhorar. No centro-sul e oeste aqui do Ceará, teve um perguntor que quer plantar, acho que melancia aqui na região do litoral. Espera mais um pouco. A chuva está vindo por lá, mas ainda não é. Espera primeiro dar pelo menos uma, duas ou três pancadas boas de chuva. Quem sabe mais para o finalzinho de outubro, meados de novembro, começar alguma coisa de plantio nessa região aqui. Aqui é mais arriscado. Aqui na parte oeste, principalmente no centro-sul do Ceará, deve começar a melhorar no finalzinho de outubro, decorrer de novembro. O Piauí, de maneira geral, dá uma boa melhorada. Teresina também. Provavelmente toda essa região aqui começa a voltar a ter novas pancadas de chuva entre o dia 29 e 31 para frente. Maranhão como um todo, principalmente essa parte sul e oeste do Maranhão, divisa com Tocantins, essa parte extremo-oeste aqui do Piauí e toda essa parte da Bahia. Então, do nordeste, essa região aqui, a metade, vamos dizer assim, o norte e nordeste do Ceará, grande parte do Rio Grande do Norte, a área central, como é conhecida do Interrausburgo, aqui no centro do Paraíba, avançando aqui o centro do Pernambuco. Então, essa região aqui, onde está a caneta, e essa região aqui, ainda demora para normalizar. Tem alguma chuva? Tem. É chuva agrícola? Na maior parte, não. Mas ajuda alguma cisterna, ajuda alguma coisa de reservatório pequeno, dá uma melhorada na vegetação, quem sabe dá uma pequena aliviada, apaga alguns focos de incêndio, diminui o calor, é uma melhora lente e gradual. Nessa área sul do Ceará, centro-oeste do Pernambuco, esse cantinho aqui da Bahia, Sergipe, Alagoas, essa faixa leste aqui, pelo menos a chuva vem, para quem já tem alguma fruticultura em andamento, cítrus, mamão, de repente melancia, dá para começar a tentar plantar, para quem tem as frutas mais fixas, mais perenes, ajuda bastante, quem tem cana-de-açúcar, pecuária, seja o vinho, caprino, bovino, toda essa região aqui, começa a melhorar um pouquinho o quadro. Então, exige mais atenção nessa faixa aqui, essa área central do Pernambuco, essa área central da Paraíba, grande parte do Rio Grande do Norte e aqui esse canto do Ceará, incluindo Fortaleza. De todos os estados, o que está em uma situação bastante ruim é essa boa parte do Rio Grande do Norte e essa metade central aqui da Paraíba. E toda a faixa oeste do Nordeste, desde o oceano aqui do litoral da Bahia, avançando até o Maranhão, toda essa região aqui está em uma situação boa, assim como também o norte de Minas, Espírito Santo, Tocantins e Goiás, incluindo Brasília. Aí agora observem o mapa aqui, para o pessoal ter uma ideia, então repetindo, aqui é chuva fraca com o volume baixo, essa área vermelha em direção amarelo é volumes moderados a um pouco fortes, mais fortes na direção do vermelho intenso. Do tom de marrom até esse tom aqui, é chuva forte, é bem forte. E nessa parte aqui, são chuvas bem significativas. Aqui está a anomalia. Grande parte do Nordeste, chuvas acima do normal. Elas estão vindo mais cedo, com mais intensidade. Lembra aqui que eu falei? Apesar de chover pouco, é acima do que normalmente acontece. Então o que vier aqui é lucro. Tu vê que melhorou bem aqui na direção do centro-sul do Ceará, extremo-oeste da Paraíba, oeste ou extremo-oeste do Pernambuco, grande parte da Bahia, e mesmo nessa região aqui. Então dá até para começar alguma coisinha de leve, principalmente aqui no Ceará, no sul do Ceará, oeste de Pernambuco, extremo-oeste da Bahia, alguma coisinha de leve em termos de plantio dá para começar. Em boa parte dessa área do Nordeste, já está indicando chuvas com uma situação boa de plantio. Começando sempre com cautela. Começa devagar, vai plantando, nem que te espere um intervalo de uma semana ou duas, se possível, para quem tem hortas também, vai fazendo dentro do ritmo normal. Para a pecuária, no geral, isso aqui vai melhorar bastante, vai dar um boom, uma boa revitalizada na Caratinga, uma melhora nos açudes em geral da região, e tomara que realmente confirme para a gente entrar o final desse ano e o ano que vem numa situação bem melhor em termos de chuva. E torcer para que essa região aqui receba realmente uma boa chuva até o final desse ano e início do ano que vem. Aqui no litoral sul da Bahia está indicando boas chuvas também. O Atlântico, nesse canto aqui, ele está ajudando. Por isso que essas regiões, mesmo chovendo pouco, ainda está acima da média. E a temperatura reflete bem direitinho. Grande parte do Nordeste está indicando o quê? Temperaturas abaixo do normal. Então, diminui aquele calorão, fica mais agradável nas áreas de serra, aquele friozinho bom que o pessoal gosta. E aqui nessa faixa, onde chove menos, dentro do normal. E aqui mostrando o Atlântico mais aquecido. Então, não esqueçam de acompanhar o nosso canal, mais uma rodada boa para o Nordeste, por enquanto. Tomara que se confirmar 70, 80% do que está indicando, já está excelente. Lembrando, a chuva está começando, não quer dizer que tem que chover na cabeça de todo mundo. Às vezes chove na cabeça de 5 e fica 1 de fora. Esse que está de fora, daqui a uma semana ou duas, começa a receber chuva também. Então, à medida que a gente avança outubro, novembro, a chuva vai, aos poucos, se ampliando pela região. Não é de uma vez só. Uns vão ter sorte, vai ter eventos de chuva que vão trazer prejuízo. Daqui a pouco, a situação pode ser uma chuvarada grande, em pouco tempo, trazendo mais prejuízo que ajuda. Isso é um risco que corre. Alguns rios poderão ficar com um volume muito alto. Aqueles transtornos normais, quando a estação chuvosa tudo indica que deve ser bem acentuada esse ano, comparando principalmente com o ano passado. Então, as regiões principais de produção da Bahia vão ter uma situação boa. O Oeste, a região de Irecê, Morro do Chapéu, o Sul do Estado, Vitória da Conquista, Brumado, Guanambi, a parte ali de Jacobina começa a dar sinais de melhora um pouquinho mais na frente, talvez uns 5, 10, 15 dias à frente. A área de Sobradinho também. Então, aos poucos vai melhorar também para a piscicultura, para o turismo, para a agricultura como um todo. Enfim, quando melhora o agricultor, o comércio nas cidades também vai melhor e a economia como um todo gira com mais intensidade. Então, uma boa melhorada na Bahia, no Piauí, extremo-oeste do Pernambuco, extremo-oeste da Paraíba, sul do Ceará e a região do Maranhão e começa, pelo menos, não ficar muito ruim na faixa leste e torcer para que logo melhore na área central da Paraíba e boa parte do Rio Grande do Norte, que é o estado que talvez seja por último a melhora. Então, se inscreva, acione o sininho, acompanhe os nossos diversos vídeos no canal do Peter também e não deixem de valorizar o nosso canal da Climatera, Ronaldo e Coutinho. e não deixem de valorizar o nosso canal e não deixem de valorizar o nosso canal e não deixem de valorizar o nosso canal e não deixem de valorizar